Bom dia, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Eu vim aqui compartilhar algo com vocês, que eu tô muito feliz. Eu quero muito, muito compartilhar. Pra quem não sabe, meu filho fez 18 anos, meu filho mais velho. E ele... Pera. Eu vou conseguir. E, gente, de presente eu dei pra ele a CMH dele. E, ano passado, ele se formou na escola. Gabriel nunca repetiu de ano. Ele nunca ficou de recuperação nem nada. Ele nunca me deu trabalho na escola. Gabriel, ele é um menino de ouro. Nunca me respondeu. Ele é muito educado. Ele é o meu primogênito. Enfim, ele... Eu dei pra ele a CMH dele. E ele tava tirando, né? Habilitação. Ele tava muito nervoso. Porque hoje ia ser a prova do DETRAN. E nós fizemos de tudo pra que ele se desse muito bem, né? Que ele fosse muito bem. Só que não depende da gente. E eu fiquei com medo dele. Ficava muito nervoso. Muitas pessoas falam que é difícil. São reprovadas. Tem que pagar. Quebra. Outras pessoas têm que pagar de novo, né? Pra poder fazer outra prova. E não é barato. E hoje ele foi fazer a primeira prova dele. No DETRAN. O Gabriel, ele saiu hoje às seis da manhã. Pra poder fazer uma aula. Antes de fazer essa prova. Nós conseguimos na aula de escola uma aula. Bônus, né? Uma aula extra. Pra que ele se sentisse mais seguro. Porque fazer as coisas inseguro é muito ruim. E não era isso que a gente queria. A gente queria que ele fosse seguro. Pra que ele não se frustrasse. E se acontecesse de se frustrar, a gente já tinha conversado com ele. Filho, se você não passar, você vai tentar de novo. E ele, tá bom, mãe. Gente, ele passou de primeira. Ele vai tirar carro e moto. Ele passou na de carro, gente, de primeira. De primeira. E ele vai passar de primeira. Na de moto. Eu lembro que quando eu entreguei pra ele o papel. E eu falei pra ele. Filho, feliz aniversário. E eu dei de presente. Eu disse pra ele. Você vai passar de primeira. Tá gravado, o vídeo tá lá no YouTube. Eu disse pra ele. Que ele ia passar. E ele passou. Porque ele é o meu orgulho. Ele é muito inteligente. Ele é um menino foda, gente. Ele é um... Surreal. Quando a gente vê os nossos filhos conquistando aquilo. Que a gente não conseguiu conquistar. Ele com 18 anos. Terminou a escola. Tá habilitado. Trabalha. Tem a independência dele. A gente só tem que agradecer a Deus. Olha quem tá chegando. Cadê? 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 Que vácuo. Biel. Olha quem chegou. Meu habilitado. Gente. E aí, filho? Passou, né? Coisa linda. Tá feliz, não tá? Eu também, filho. Muito, muito, muito. Dá sorriso, gente. Coisa linda. Tá chamando a Condessa, filha? Chama a Condessa. Fala, Condessa. Ô, Condessa. Vem brincar comigo, Condessa. Né, filha? É. Vem brincar comigo. Condessa. É. Conseguiu pegar a garrafa? É, filha? Gente. Essa pérola me deixa doidinha. O que foi? O que foi? Ela não sabe se rir ou se chora. Eu tô tentando, gente, finalizar o vídeo de hoje pra já liberar pra vocês. Não liberar vídeo tão tarde que eu tô liberando só à noite vídeo. Que eu não tô conseguindo. Eu não tô dando conta. Ai, meu Deus. Vocês verem uma edição aí, gente, meio errada, assim, meio estranha. É porque eu editei com ela no colo. Minha, tem cabelo na sua boca. Vem aqui. Ai, sugou o Deus. Bye. We'll always love you. 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 Obrigado.